Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo, em específico o que eu passei e pra que vocês entendam o porquê eu entrei numa relação abusiva e entender também um pouquinho do recorte onde mulheres trans e travestis acabam aceitando relações abusivas. Mas eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Bom, eu tinha 18 anos de idade e conheci meu primeiro príncipe encantado, lindo, maravilhoso, langro, enfim, gente uma pessoa muito bacana porque ninguém começa abusando de ninguém, né? Ele veio muito simpático, muito singelo, prestativo sabe aquela pessoa que queria ajudar o tempo inteiro? Gato. Então eu falava assim, ai gente, consegui meu primeiro namorado porque era o que eu sempre quis, era namorar. Eu vim da cidade do interior, eu já vim projetando na minha cabeça de que eu queria namorar. Lógico que eu fiz, todo, fiz um quadradinho de como seria o meu relacionamento e essa pessoa meio que fugiu totalmente do estereótipo do que eu tinha criado. Mas tá bom, tava maravilhoso, tava lindo eu morava num lugar onde ninguém conseguia namorar, então eu me sentia assim, eu me sentia com troféu, gente coisa de adolescente, né? Tava lá com meu troféu, viajava com meu troféu pra cima e pra baixo, mostrava pra todo mundo ele morava em outro bairro, então ele vinha de vez em quando, era muito bacana. Quando que começou? Começou, hoje, com meu entendimento, eu comecei a perceber que estava se tornando um relacionamento abusivo. Ele começou com pequenos, umas pequenas comparações misturada com ciúminho. Então, às vezes a gente via algum outro rapaz e ele falava assim, aquele rapaz é mais bonito que eu, né? Acho que você deu uma olhadinha pra ele. Ah, tudo bem. Aí eu falava assim, não, imagina, eu olhei porque estava no meu campo de visão, mas não tem nada a ver. Ele falou assim, não, eu sei, eu sei que o cara tem mais músculo que eu e tal. Ele começou com essas pequenas besteirinhas. Essas pequenas besteirinhas foram mudando para maiores besteirinhas, do tipo assim, começou a ter um ciúminho um pouquinho maior mesmo. E aí teve um dia que a gente estava, inclusive, andando na rua, assim, na calçada, e vinha vindo um cara todo malhadão, de frente, assim, e ele pegou e falou assim, gostou do cara? Vai lá, eu tô vendo que você tá olhando pra ele. Aí eu falei assim, não, nada a ver, tipo, ele tá vindo na nossa frente, até você olhou. Se fosse uma moça, se fosse um cachorro, a gente ia olhar. E ele ficou bem encanado, ficou chateado que eu tinha olhado. Começou desse jeitinho, gente. Na mesma era dos ciúmes, ele começou a implicar com os meus amigos. Então, eu tinha um amigo que vinha muito na minha casa e ele falava assim, é, esse cara aí não presta, esse cara é viado. Ele falava desse jeito. É, esse cara é viado, esse cara gosta aí com um monte de cara, você fica andando com ele, você vai sair mal falada, é isso que você quer? Aí eu falava pra ele, se nada a ver, ele é meu amigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tentava, gente, eu não tinha tantos argumentos, eu só tinha 18 anos, eu não era toda empoderada e militante igual hoje. Então, eu falava assim, não, nada a ver, ele é meu amigo. Eu queria bater de frente, sabe? Eu não vou abandonar meu amigo por sua causa. E ele continuava implicando. E, gente, eu queria deixar, segura essa história aqui, guarda essa história, que eu vou contar essa história aí no final pra vocês, sobre as atitudes desse meu amigo. Presta atenção, vai ver nesse vídeo até o final. Bom, logo em seguida, vindo com ciúme, com as implicâncias com meus amigos, ele também começou a dizer que queria me proteger aos olhares das pessoas. Então, começou o controle das roupas. Ah, acho melhor você não usar isso, não. O pessoal vai ficar comentando. Aí, por exemplo, se alguém vê, vai lá e conta pros meus pais, que eu tava com uma menina toda, né, toda farofeira, ele usava esses termos antes. E eu falava assim, não, mas é que tá calor, né? Não, não, melhor não. Pro seu bem, vai por mim, vai pro seu bem, que eu tô falando isso. Sempre era pro meu bem. Aí, cuidava da roupa, tananã, junto vinham pequenas críticas. Ah, não gosto quando você usa seu cabelo assim, não fica legal, não fica bonito. Aí, eu falava, tá bom, como que é o jeito legal? Ah, usa de outro jeito, aí usava de outro jeito. Ah, não gosto quando você usa esse vestido assim, não fica legal pra você. Ele começou a me tratar como se fosse uma boneca dele, em especial. E eu fui meio que permitindo, eu achava que isso era proteção, achava que isso era prova de amor, sabe? Ele falava, ó, não pode isso, acho que não é bacana isso. Olha, se alguém tiver assim, vai contar pra minha mãe, e daí eu vou ficar mal falado. Então, eu falava, poxa, que legal, ele quer desenvolver um relacionamento bacana, e com isso ele vai me moldar pra parecer melhor com a namorada ideal. Eu, na minha concepção, eu achava isso. Ele quer fazer que eu me torne a namorada ideal pra ele, do mesmo jeito que eu via ele como namorada ideal, entendeu? E como eu fui aceitando tudo isso, eis que chega o grande dia do primeiro grito. Sim, ele gritou comigo. Eu tava dançando com umas amigas, e eu gostava de dançar e tal, eu tava dançando, e ele veio perto de mim e falou assim, você não acha que você tá dançando muito assim, sensual? Aí eu falei assim, não, não acho. E continuei dançando. Aí ele pegou e gritou bem, mas gritou muito, não é porque era só um balada não, gente, é porque gritou mesmo. Porra, você não acha que você tá se oferecendo demais, não? Aí eu falei, ahn? Acho que ele gritou comigo. Na hora, a minha ação foi, cara, esse cara me ama. Tipo, ele tá me protegendo. Sério, eu pensei isso. E aí eu comecei a dançar mais recatada e do lar, sabe? Aí eu... Só que aí eu não queria discutir sobre. A gente foi pra casa, ele foi me dando um sermão, de onde a gente tava até em casa, e eu fui assim, poxa, ele me ama. Cara, esse cara me ama. Sério. As cenas de ciúmes foram aumentando, foram ficando mais ruins. A ponto de, por exemplo, quando eu via que tava vindo um homem, não importa se o homem tinha dente na boca, eu via que tava vindo um homem pro nosso lado, eu abaixava a cabeça e ficava até a pessoa passar. Se eu conhecesse, tava fodida, porque eu não ia cumprimentar essa pessoa, porque eu abaixava a cabeça e ficava de cabeça baixa até essa pessoa passar. Porque eu morria de medo de tá olhando pro cara e ele falar assim, ah, tá olhando pro cara. E era muito louco, gente. Como que eu não percebia? Hoje eu fico analisando assim, como que eu não notava? Bom, veio o primeiro segurão, assim. Primeira vez que ele me pegou e deu um segurão, assim, me apertou e me chacoalhou. Também foi por conta de roupa. Eu morava no apartamento, eu tava descendo. E aí, a hora que eu cheguei pra gente sair, ele falou assim, você vai com essa roupa? Eu falei assim, nossa. Tava praticamente uma senhora distinta, mãe de família. E aí ele pegou, ele pegou e me segurou, assim, e falou assim, você não vai com essa roupa. Você não vai. E eu falei, putz, ele me ama. Gente, é sério. A gente tá viajando, assim, de que a pessoa ama a gente. E eu peguei e falei assim, tá, eu vou lá me trocar então, porque ele tá me protegendo. E eu fui me trocar e, enfim, esse foi o primeiro acolhão. Aceitei o grito, aceitei o acolhão, veio o primeiro tapa. Nessa época, eu já trabalhava com shows, eu me apresentava em casas noturnas. E as nossas discussões e brigas eram tão constantes dos ciúmes dele, que o dono de uma determinada casa proibiu a entrada dele. Só que eu tinha, eu trabalhava, eu me apresentava, e eu precisava entrar, fazer o show. O que ele fazia? Ele ia até a porta, eu entrava, fazia o show, saía e íamos embora. Como eu fazia show, eu era pessoa um tanto quanto popular. Então, eu entrava, as pessoas queriam conversar, as pessoas queriam falar, e eu sempre dei atenção. E aí, eu entrei e nós tínhamos uma música, que era a nossa música, Take a Ball, da Madonna. Ai, que merda. Não a música, mas que merda ter uma música. Naquele dia, eu decidi que eu queria fazer essa música. Só que um pedido dele era, nunca faça essa música se eu não puder assistir. Aí eu falei, tá bom. E eu entrei. Ok, gente, era um combinado? Era, mas não era pra um tapa, não era pra nada disso. Eu entrei e fiz a música. E ele lá de fora escutou, que eu fiz Take a Ball. E quando eu saí, foi horrível, assim. Eu coloquei o pé do lado de fora da boate. Ele falou assim, você fez nossa música, né? Aí eu, bem sorridente, falei assim, ah, eu fiz. Mas, tipo, achando, nossa, eu fiz nossa música. Você lembrou. Bom, gente, o tapa foi tão grande que eu virei. Tipo, 360, assim. Aí, sim, eu senti uma dor muito grande. Lógico, além do tapa. Mas eu senti a dor porque era a pessoa que eu tinha como meu protetor. Que, até então, eu estava entendendo como meu protetor. Ele me deu um tapa. E foi muito doloroso pelo tapa. E foi doloroso pela situação. E, além do tapa, ele foi gritando comigo da porta da boate. Eu morava próxima até aonde eu morava. E aí, me deixou lá e falou muito, muito, muito. E gritava e xingava. E foi muito ruim. Mas, depois que ele terminou tudo isso, no dia seguinte, ele voltou lá. E ele foi pedir desculpas. E meio que se humilhou, chorou, pediu desculpas. E a tolinha aceitou as desculpas. E, ok, ele pediu desculpa. Ele vai mudar. Acontece. E, realmente, durante um mês, flores e bombons, assim. Pessoa maravilhosa. Gente, eu sei que, nesse momento, vocês estão se perguntando, assim, por que diabos você estava aceitando tudo isso? Bom, vamos aqui falar de recorte social. Uma pessoa trans. Eu estava morando sozinha, já, na cidade de Campinas. Eu trabalhava com shows e eventos. Drag queen, transformista. Na época, era transformista. E as pessoas ao meu redor, todo o meu segmento, o meu gueto, as pessoas não tinham relacionamentos afetivos com facilidade. Olha a época que era, 1992. As pessoas não tinham relacionamento afetivo com facilidade. Quem tinha, acreditava que tinha ganhado a sorte grande. E eu era uma pessoa que tinha recém-chegado da cidade interior. Estava namorando. As pessoas elogiavam isso. Elas falavam, nossa, você já está namorando. Nossa, e ele é muito bonito. Nossa, e ele é muito legal. Por quê? Perante as pessoas, ele realmente era uma pessoa muito legal. Comigo, ele era uma pessoa muito legal, às vezes. Então, eu ia aceitando. Eu ia falar assim, poxa, gente. Tá ok. Eu não vou conseguir outra pessoa. Olha, a gente vive preconceito. Eu aqui sozinha. Eu fui aceitando. Vocês entenderam? Eu fui pensando, poxa, ele vai mudar. Isso vai passar. Era isso que eu tinha entendimento. Quando veio o pedido de desculpa, foi o primeiro grande pedido de desculpas. Porque tinham pequenas desculpas, mas esse foi o que durou um mês, assim. De, nossa, desculpa, me perdoa o que eu fiz. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu comecei... Uma hora eu perdoei, depois eu ficava assim. Não acredito, ele me bateu. Não acredito, ele me bateu. Porque o sangue militante já estava aqui. Não acredito, ele me bateu, ele me bateu. E aqui ele ia subindo. Tinha dias que eu tinha picos, assim. Nossa, ele é o homem da minha vida. Nossa, ele me bateu. E aí, eu comecei a projetar as mesmas coisas com ele. Então eu falava assim, por que você está com tantos ciúmes? Aí eu olhava para uma menina perto, ou uma trans, ou uma pessoa gay, enfim. E eu falava assim, por que você está olhando para aquela pessoa? Você gostou daquela pessoa? Eu comecei a projetar as mesmas coisas. E aí, não vou dizer que o jogo virou, porque ele é homem, forte. Mas eu ficava assim, por que você está fazendo isso? Porque não sei o que, a gente tinha muito bate-boca. A coisa começou a ficar chata, de coração, assim. Quer dizer, começou a ficar chata. Já estava chata, né? Mas eu não tinha percebido. Aí a gente começou a ter discussão na frente das pessoas. Então ele começou, ele apertava a minha mão na frente das pessoas. Ele falava, não fala assim. Ele começou a fazer isso. E as agressões começaram a ficar maiores, assim. Fora, perto das pessoas, empurrão, colchão. Longe das pessoas, agressões maiores. E aí eu queria agredir também. E, gente, sério, de coração. Horrível. Aí veio o apelo dos amigos. As pessoas começaram a palpitar, né? Ela falou, Paula, você não precisa passar por isso. Paula, larga a mão disso. Olha o que está acontecendo. As pessoas tentavam me alertar. E eu falava assim, não, gente. Eu também agredi ele. Não, eu também gritei com ele. Não, gente. Também. Poxa, você viu a roupa que eu estava? Eu falava, eu defendia ele. Eu defendia o cafajeste. Eu falava, não, gente. Ai, olha a roupa que eu estava também, né? Coitado. Homem não precisa passar por isso. Aí eu falava, também, né, gente? Eu trabalho numa boate, né? Homem não precisa passar por isso. Também, né? Tudo eu falava. Tudo eu defendia. Aí quando ele me agredia, logo que ele me agredia, eu quero dizer assim que agressão, gente, é tudo, viu? Aí é verbal, é chacoalhão, é tapa, é empurrão, é apertão de mão. E quando ele me agredia e eu ia reclamar com uma amiga ou amigo, eles falavam assim, Paula, você para. E eu falava, é verdade, eu vou separar. Dava dois, três dias e eu falava assim, não, mas também, né, gente? Poxa, eu precisava ter feito aquilo. Eu ia defendendo ele o tempo todo. E com isso, os amigos foram se afastando, né? As pessoas se afastaram. As pessoas tinham medo de estar perto da gente, porque a gente discutia e brigava em qualquer lugar. E aí eu comecei a me tocar. Porque alguma coisa não estava legal. Olha o tempo que eu demorei pra me tocar que não estava legal. Mas é pra vocês entenderem que o relacionamento abusivo não está só no abuso físico e verbal, mas está no fato da pessoa... Você viu o começo da minha história? Ele ia me acolhendo, mostrando o quanto ele era essencial na minha vida, e depois ele me fazia prisioneira. E eu não entendia isso. Muito louco esse negócio de relacionamento abusivo. Com isso, eu tentava separar, ficava um tempo separada, aí eu voltava, ele vinha pedir perdão, eu não conseguia dizer não. Aí eu via também que eu não... Eu ficava uns por, sei lá, dez dias sozinha. Aí eu tentava até me aproximar de outras pessoas. Mas não é uma coisa tão simples o relacionamento assim. Eu tinha aquela pressa, não, eu preciso de arrumar um namorado pra fazer... Eu queria arrumar um namorado, pra esse namorado fazer eu esquecer ele. Aí eu via que eu não ia conseguir, ele vinha falar comigo, eu, tá bom, vai, vamos tentar de novo. Olha, você não pode isso. Ele ficava um mês, eu resolvia e repetia de novo. Começaram a vir as traições, e aí, acho que aí eu comecei a falar, putz, eu preciso passar por isso. Até que eu arrumei o emprego, numa outra cidade próxima, né, e começava, eu ia trabalhar muito, eu ficava muito, muito tempo nesse trabalho, e era um salão, então eu às vezes dormia lá. e com isso eu fui meio que gradativamente me afastando dele. Alguns meses depois eu consegui realmente me livrar totalmente dessa relação extremamente abusiva. E aí sim, eu fui reconhecer que eu estava numa relação abusiva depois. Gente, sério, os abusos foram muitos, foram muito tempo de abuso. Eu poderia sim ter morrido, porque teve agressões físicas, a qual ele pegou uma cinta, por exemplo, e apertou meu pescoço. E eu não reconhecia, como que a gente fica cega, né, eu não reconhecia que era um relacionamento abusivo, mas consegui me livrar. Eu era muito jovem, tinha pouco conhecimento, as pessoas só falavam separa, separa, mas não faziam enxergar. Também não estou culpando as pessoas, não. A culpa era dele, dele em especial, do sistema, de não fazer a gente entender que a gente está vivendo uma relação abusiva. Eu vejo pessoas dizendo assim, não, seu marido te bateu, mas ele te ama, não separa, não. E eu acho que essas coisas vão fazendo a pessoa viver essa relação poderosa, por muito tempo, né, eu acho que é isso. Agora aquele adendo que eu deixei por último, no final, lembra que eu falei pra vocês, segura aqui, de um amigo meu, que ele falava assim, larga a mão de andar com esse viado, esse viado, não sei o que, ele não presta, lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Pois é, esse meu amigo, ele era muito inteligente, sabe, e ele tinha privilégios, assim, que eu ficava admirada, por exemplo, ele me ensinou, gente, olha que péssimo isso, olha como você vê a ingenuidade, ele me ensinou a abrir capinha de CD, ele lia Mactubi, ele é uma pessoa muito inteligente, e eu admirava muito isso nele, eu queria estar próximo dele, porque ele era uma pessoa inteligente, e só que realmente, ele era safadinho. Por sua vez, esse meu amigo falava assim, Paula, você merece uma pessoa melhor, você não tem que ficar com esse cara, esse cara não presta, esse cara tá te fazendo mal, larga desse cara, e ficava esse embate, um, ele não gostava do meu amigo, e meu amigo não gostava dele. Um dia surgiu uma viagem pra Fazgoçu, minha cidade, eu fui passear, e eu falei que ia, e esse meu namorado quis ir também, e esse meu amigo quis ir também, só que como os dois não se davam, eu falei, gente, pelo amor de Deus, falei pra ele, amigo, vai depois, eu vou no dia 20, vai no dia 21, ele falou, tá bom, porque vocês dois no busão, não vai ser legal. Aí eu fui, e ele foi, meu amigo foi um dia depois. Chegou lá, a minha mãe não sabia da minha sexualidade, eu não era assumida ainda. Aí eu cheguei lá, e minha mãe, eu falei, eu tô levando dois amigos, minha mãe colocou alguns colchões na sala, assim, pra gente dormir, assistir TV e dormir. Pra não ficar muito na cara, o que que eu fiz? Eu dormi no colchão menor, no pé, e deixei os dois dormindo, no colchão maior, de casal. Os dois se odiavam, e ia ficar lá. Normal. Foi horrível, foi uma viagem péssima, ele me agrediu lá também, meu amigo tentava apartar, virou uma manhaca. O que era pra ser bacana, foi horrível. E aí, viemos embora. Passou toda essa situação, um ano depois, nesse um ano, aconteceu essa separação, eu e ele nos separamos, não tivemos mais contato. Um outro amigo meu, foi trabalhar, nossa, no antigo Mapping, trabalhava lá no Mapping, e conheceu uma outra pessoa. Essa pessoa conhecia, vou ter que dar nome, gente, alguns nomes fictícios. O Sebastião, meu amigo, conhecia, conheceu o Marcelo, no Mapping. E o Marcelo conhecia, o Emerson, nomes fictícios. Esse meu amigo, que foi viajar comigo. Foi muito coincidência. Lá dentro, o Marcelo contou pro Sebastião, ah, você conhece a Paula? Conheço. Nossa, eu tenho um amigo, que ficou com o namorado dela. Aí, esse meu amigo Sebastião, falou assim, oi? Não, impossível, quem que é? O Emerson. Aí, o meu amigo Sebastião, ligou pra mim, falou assim, você sabia que o seu namorado, ficou com o Emerson? Aí, eu falei assim, ó, desculpa, impossível. Ele odiava o Emerson quando a gente namorava. E, por sua vez, o Emerson também odiava o meu namorado. Ele falou assim, ficou, e não ficou agora, um ano depois que vocês se separaram. Ficou lá em Foz do Iguaçu. Eu falei assim, impossível, impossível. Você não sabe o inferno que foi aquela viagem, impossível. Aí, ele falou assim, ficou com o seu namorado lá. Eu não fui, esse meu amigo Sebastião não foi, mas eu vou te contar detalhes. Vocês dormiram num colchão de casal, na sala, tava assistindo TV, você dormiu, tinha uma geladeira não sei na onde. Contou detalhes sem ter ido. Por quê? O Emerson contou pro Marcelo o que tinha acontecido. E o Marcelo contou pro Sebastião, meu amigo. Entendeu? Moral dessa história, gente, hoje, às vezes, eu trabalho com muitas mulheres, né? Às vezes, eu vejo as mulheres falando, ai, meu namorado odeia minha amiga. Eu respiro e penso, miga, vai pesquisar esse ódio todo. Ai, meu namorado não gosta de gay. Amiga, vai pesquisar esse ódio do seu namorado por um gay. Ou por uma trans, ou por outra pessoa. Enfim, eu quis contar isso. Na época, eu fiquei com muita raiva desse meu amigo. Ai, vocês querem saber como eu tive a confirmação. Esse meu namorado ainda gostava muito de mim, nesse um ano todo. E um dia, eu encontrei ele, e ele me abraçou, e falou assim, volta comigo e tal. Aí eu falei assim, eu até voltaria, mas eu fiquei muito chateada, que naquela vez que a gente foi pra Foz do Iguaçu, você ficou com o Emerson. Já joguei. Aí ele falou assim, quem te contou? Eu falei, o Emerson. Mas não tinha sido o Emerson, eu joguei. Aí ele falou assim, filha do mal. Falou que não ia te contar nunca. Não acredito que ele fez isso. Cara safado. Aí eu falei assim, ah, já foi. Mas daí eu captei, sabe? Eu fiquei com muita raiva do meu amigo, principalmente. Namorado, gente, já espera, né? Infelizmente. Mas eu fiquei com muita raiva, fui traída duas vezes. Passei por uma relação abusiva. Esse meu amigo sabia que eu passava por uma relação abusiva. Ele sabia tudo que eu passava. Então eu acho que eu fiquei muito mais magoada com o amigo. Com o namorado também, viu, gente? Tanto que separei. Mas o amigo poderia estar até hoje comigo, né? Como o Sebastião, da história, está. Mas passou. Valeu de experiência. Eu já vi esse ex-amigo há uns dois, três anos atrás. Eu acho que isso. E foi indiferente pra mim não sentir mais raiva em nada porque eu acho que passou. Tudo isso passou. Foi relação de adolescente, relação abusiva. E eu quis contar essa história pra vocês pra vocês entenderem que talvez você esteja nesse momento numa relação abusiva e não percebeu. Eu não percebi. É normal que a gente não percebe. mas hoje tem bastante informação, tem bastante diálogo. Procure pessoas pra ver se você, nesse momento, não está passando por uma relação abusiva. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava contar essa história pra meio que exorcizar essa história da minha vida contando pra vocês. Eu estou contando de coração aberto, limpo e puro. Há uns seis meses atrás, eu encontrei esse meu ex-namorado. Ele já está casado e já tem filhos adultos. E está ok pra mim, abracei ele, nos cumprimentamos. Passou, gente. Estou livre, 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 livre dessa situação. Então, eu só quis contar mesmo pra vocês, pra vocês saberem que podem estar passando por isso nesse exato momento. Principalmente você, mana trans, pravesti, que talvez está vivendo uma relação abusiva e acha que não vai conseguir outra pessoa. Um dia eu conto outras relações que eu tive e a minha relação atual e vocês vão entender que vocês têm chance, esperança de estar vivendo situações melhores e não só por ter outras relações, às vezes situações melhores sozinha. Porque sozinha também é um grande encontro, um grande amor entre a gente mesmo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.